Cauc passo? Soluí, escolha! Vai! Posso Auccio e Suicosta está fazendo um dia? Aí, você está fazendo um dia? Aí, você está fazendo um dia? Aí, você está fazendo um dia bom dia? C position para alguémocate você? Não me deixou assim. Para o Caricotiricu... Para o Caricotiricu! Para o Caricotiricu! Claro! Olá! Olá! Almano do Colomín! Estamos aqui! Para uma noite Involvida O dia Estão listos para Divertirse? Sim! Nos extrañamos! Nos estamos! Ola! 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 Koi K our Nos ama! Nos ama! O que queres? O que queres? O que queres? O que queres? Estou feliz de estar bem! E com os estarei muito Estarei muito Estarei muito O que queres? Abreu! 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 Uma outra vez. Soiwa! Soi Donghei. Ustedes so cariñosas. Pei takasaki sexist. Quem quer sair comigo? Ok? Ok. Ok. Llamame hoje na noite. Llamame hoje na noite. Can I type em? What? Can I type em? Do you have a phone number? Yes, sure. 00. Do you guys want to buy a phone number? 00. Yes, I can. We have to marry tonight, ok? I hope you guys will do it tonight. I love you guys. Thank you so much. You guys. Shhh. Jumoke. Jumoke. Oh, this is how it is! Oh, this is how it is. Nos carinho, saめて! O desse que é a... Como seru... Micho! Nos vemos! Break e temente! Thank you! My name is Michael Thomas! Okay, go first. Como menhamos... Si! Como menhamos... Turobia no Si! As Extranemis Princesas Disfrutamos oi Disfrutamos oi Disfrutamos oi Sao, I love you all Baby As Extranemis Bebembe Eu sou Kyu Hyeon Me gostou Vocês gostaram? Eu gostaria Vocês gostaram Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Olá 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 Eu sou Kyu Hyeon Olá 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 Vocês são muito bonitas Vocês são mais sexistas que pensam Ok? Você quer dizer? Sim Você é sexy? Sim Você é chile? Sim Você é gorgeous? Sim Eu também Estou triste porque De que Tenemos solo Un dia juntos Disfrutemos Todos juntos Hoy Sim Sim Ok Eu vou introducê a next song Ok Next song is Tu Tu Film Olha Ela Boa Fica Con' Foi 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 Feito Foi Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo aqui Não te deixe de mostrar, eu não entendo aqui